Domingão é dia de casca grossa responde, aquele vídeo onde eu respondo as perguntas que vocês mandam pra mim lá no Instagram Toda semana eu abro aquela caixinha de pergunta lá no stories do Instagram e aí vocês mandam todo tipo de pergunta e eu respondo aqui Até por isso eu digo, siga-me no Instagram, sigam-me os bons, arroba brigadeiro MMA, aqui ó moleque Aqui ó, é esse aqui mesmo com essa foto desse garotão aqui ó, arroba brigadeiro MMA Segue lá, que aí você pode me perguntar o que você quiser e eu respondo aqui, além de você acompanhar um pouco da minha rotina Dicas de treino, dicas de alimentação, dicas de investimento, dicas amorosas, dicas de... é dica pra porra Já tô aqui com as perguntas de vocês aqui ó, tudo no jeito aqui ó, já separadinha e vamos lá Sem delongas, vamos começar aqui Murilo Costa perguntou o seguinte, o que achou do debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier? Cara, aquilo ali não foi um debate né meu irmão, aquilo ali foi uma quizumba, uma bagunça Inclusive essa semana em algum momento eu vou fazer um vídeo com as minhas considerações sobre aquela... aquela balbúrdia tá? Então você fica ligado aí no canal que essa semana sai um vídeo sobre esse debate entre Ciro Gomes e Gregório do Vivier que rolou Gosta do conteúdo do Primo Rico? João Fonseca, valeu João, obrigado Cara, gosto, gosto, mas tem algumas ressalvas tá? Tem algumas informações que ele traz que são muito importantes Os vídeos dele são bem didáticos, eu acho que são valorosos pra quem tá começando a querer aprender alguma coisa de investimento Mas ali tem algumas coisas ali que eu discordo, sobretudo da estratégia de investimento dele E tenho dúvidas se ele ficou rico, se o Primo Rico ficou rico investindo ou ensinando a investir tá? Isazinha RJ, Elon Musk veio salvar o Brasil Isazinha, beijo minha querida Olha, é lógico que não né, meu irmão Eu nunca vi bilionário nenhum fazer o bem assim de bobeira Tá? Tem algum interesse, logo logo a gente vai ficar sabendo Mais um qualquer perguntou Pô, mais um qualquer Mais um qualquer perguntou O que acha da treta entre Nando Moura e Pablo Marçal? Eu gosto de todo tipo de treta né, meu irmão Por isso que eu me envolvo em várias Treta é sensacional Agora essa em específico eu tenho receio que a fugente o Pablo Marçal E ele desista do debate comigo tá? É, arte, arte.spex Porra Qual a tua música preferida? Cara, é difícil né? Nomear uma música só Vou dizer aqui uma que eu gosto pra caramba tá? Que é uma música de casca grossa Esperando Aviões do Vander Lee Puta, musicão, musicão incrível Você inclusive tá assistindo esse vídeo aí Se não conhece, escute Que eu sei que vai melhorar o teu domingo É, Jão Jota Jota Porra, Jão Jota Jota 2 O que achou da Camila Loures chorando por conta do Uber? Cara, tudo que tem a ver com Camila Loures Eu acho escroto demais Desde o conteúdo dela Passando pela tentativa dela de ser artista né? E esse caso aí do Uber foi ridículo né? Ridículo Menina parecia que tava Tinha sido violentada Tinha, né? Tava participando de uma tragédia E ela tava ali chorando Expondo o motorista Tava ali defendendo o seu O seu dinheiro, né meu irmão? Suado É porque o cara tava cumprindo As normas As determinações que o Uber Que a empresa impôs a ele Pô, ridícula Quiet Vibex O que o senhor acha do MC Pose e Salvador da Rima? O que eu acho deles ou da música? Esse tipo de música desses caras Qualquer Pra mim pelo menos, tá? Qualquer merda que tu botar naquela batida ali Fica legal Eu gosto daquela batida Essa batida aí meio Eu acho maneiro a batida As letras são umas merdas Completas E o... E eles em si Tem aquele estereótipo De querer Idolatrar bandidagem, né meu irmão? Criminalizar a polícia Incentivar o uso de droga Cachaça e putaria Pra molecada Então eu acho eles uns merdas Jefferson Leucardio 8 Sua opinião sobre o uso de cannabis medicinal Que vários atletas Vêm aderindo ao uso Eu sou a favor da cannabis medicinal Comprovadamente tem Inúmeros benefícios Inclusive semana passada Até saiu Uma nova pesquisa aí Com benefícios sérios Pra pessoal de Parkinson, etc Então eu sou completamente a favor Do uso da cannabis medicinal Assim como diversas outras Plantas, diversas Outros fármacos que são usados Eu sou contra A liberação do uso recreativo Porque uma coisa é tu Pegar o princípio do negócio O princípio ativo E transformar num remédio Outra coisa é tu Porra, enrolar na porra No baseado E fumar aquela porra Raul Guilherme Raul Guilherme 12 Os mestres Algum negócio específico Que virou a chave Pra sua independência financeira? Raul, meu querido Trabalho Trabalho É isso aí Independência financeira Tu vai conseguir É com trabalho Muito trabalho Edna Domingues O que acha da Antônia Fontenelle Na política? Antônia Fontenelle Eu conheço há Mais de 20 anos Somos amigos Tenho um grande carinho por ela Em que pese ela ter uma opinião política Completamente divergente da minha Mas eu tenho um grande carinho Uma grande gratidão a ela Porque me ajudou bastante No início da minha carreira E acho que ela não deveria Entrar na política De forma alguma Acho que a política É a máquina de moer gente Acho que ela não precisa Da política pra porra nenhuma E acho que ela é inocente Sob o ponto de vista político Então vagabundo Se ela entra na política Vagabundo Destrói ela E ela não precisa disso É super bem sucedida Com o que faz E acho que ela tem que ficar longe Dessa porra Diego Ferreira 26 Quais as profissões Que você acredita ser do futuro? Cara Programador Porra Programador mesmo É uma pica baixar É dificílimo Os caras cobram uma baba Designer de aplicativo Designer de Conectividade Como é que é o nome daquela porra? Experiência de usuário Essas porra Tudo que envolve Aplicativo Desenvolvimento de software Isso aí tudo Gamer né cara Gamer também Wallison Dias Mar Mais alguma coisa que não dá pra ver Brigadeiro O cara precisa de dinheiro Pra pegar a mulher Ou é de lábia? Rapaz Eu acho que é lábia e atitude Eu acho que o cara com lábia e atitude Ele pega a mulher que for Tá? Eu fui duro A maior parte da minha vida Duro igual um coco E sempre me dei bem Porque eu tinha o blá Eu falava pra menina Se tu deixar eu falar Trinta segundos no teu ouvido Você se ferrou Então eu vou te dar aqui A chance de fugir Nos primeiros trinta segundos Porque se deixar passar de trinta Filha Você vai pro vinagre E geralmente É pro vinagre mesmo Tem que ter lábia E atitude de homem Né meu irmão? Atitude de homem O que faz JP Martins de Lima O que faz Ou usa Para diminuir O ritmo de pensamentos Acelerados Na hora de dormir JP Martins de Lima Meu querido Obrigado Pela participação Eu medito Tem me ajudado pra caramba Meditação Meditação guiada Porque meditação sozinho No começo É muito difícil Eu tenho um aplicativo Que chama-se Atom É em inglês Mas é o melhor de todos Que eu conheci até o momento Os que tem em português Eu não curti muito Deixa eu conhecer Então meditação E uma Uma fórmula Que o meu médico passou De extrato de mulungu Valeriana E melatonina Miguel Underline Foca O que você diria Para o seu eu De 17 anos Caralho Iria pro meu eu De 17 anos Provavelmente Seria Não se estresse Não lute contra E não se preocupe A respeito de coisas Que você não controla Eu acho que seria isso Ítalo CTE 123 Passa uma dica De treino para jiu-jitsu Deve ser de treino De maromba Vamos lá Terra Agachamento Supino Remada E deu Não precisa de mais porra nenhuma Muito peso 6 séries De 1 a 2 repetições 2 vezes na semana Espera 2 meses Depois você Me agradece Pemaia Rodrigues O que acha do Ideias Radicais Ah o Rafael Do Ideias Radicais Cara Um cara extremamente inteligente Extremamente persuasivo Um cara muito bacana Inclusive recebi ele Já no desenrolo Uma vez Tivemos um bate-papo incrível Não concordo Com algumas coisas Né Esse negócio aí De Ancap Tudo Eu acho que é uma É uma utopia É uma viagem Eu não vejo a aplicabilidade Disso Mas é um cara muito legal E o canal É bem interessante Tá Tem Tem uma visão bem interessante Das coisas João Paulinho 10 Lutando por um sonho Há anos E batendo na trave Tô com esposa e filhos É hora de abrir mão João Paulinho A gente nunca sabe O quão a gente tá perto De conquistar alguma coisa Né cara É De repente Não seja a hora de abrir mão Talvez seja a hora de você É Rever Se o que você sonha Tá De acordo com O quanto você se dedica Ou O quanto você Pode empregar De dedicação De tempo De energia Tá Qualquer coisa Baixe um pouquinho O sarrafo do sonho Alcança esse sonho Um pouquinho menor E depois vai pro maior Tenta alcançar Algo mais Mais tangível Cayenne Ferreira Cayenne Sou Kevin Diego Assiste todos os dias Seus vídeos aqui Dos Estados Unidos Já morou aqui? Rapaz Eu Kevin Diego Obrigado Não Não morei nos Estados Unidos Não Não tenho vontade De morar nos Estados Unidos Não sei Eu Particularmente Não curto Já fui Um milhão Já fui mais de Acho que mais Quarenta Cinquenta vezes Pros Estados Unidos Mas Morar Eu não moraria Não Talvez na Califórnia Eu passei uma vez Um mês e pouco Em Newport Beach Na Califórnia Num retiro Que eu fiz lá Retiro sozinho Eu não fui pra retiro Eu fiz um retiro sozinho Mas Lá é bem legal Mas Morar Morar Eu não sei se moraria Não Já tive muitos convites Por causa da luta Tive proposta De morar Em tudo que é lugar Nos Estados Unidos Mas Nunca aceitei Avila Douglas Muitos falam Sobre emagrecer Tem alguma dica Pra quem precisa Ganhar peso Massa Bom Comer Bastante Bastante mesmo Se você não conseguir Comer bastante Talvez um hipercalórico Seja interessante Pra você Treinar pesado E descansar bastante Tá Você cresce É no descanso Sandra Yeno Você pode nos contar Mais sobre Sua digníssima esposa Pra aguentar Você Mestre Ela é casca Tem que ser Casca grossa Pra não aguentar mesmo Sou cheio de mania Sou teimoso Sou esquisito Minha mulher É muito bacana É uma mulher Muito madura Pra idade dela Tem 34 anos Mas é Extremamente madura Conheci ela Ela tinha 24 E já era muito madura Já tinha sido casada Então Tem uma outra cabeça É Uma mãe incrível Cuida muito bem Dos meus filhos Cuida muito bem De mim É uma excelente esposa Porra Meu irmão É aquela mulher Que coordena A família Ela mantém a família Redondinha As coisas Andando bem Super paciente Super compreensiva Minha mulher É personal trainer É responsável Por essa carcaça aqui Não dá pra mostrar Que eu tô de camisa Larga Mas lá no Instagram Arroba Brigadeiro MMA Vocês vão ver A evolução que eu tive Na carcaça E é mérito dela Inclusive ela Ela dá consultoria online E seguidor meu Paga metade É verdade isso aí Fala caixa Na SimVR Fala caixa grossa Como você fez pra vencer a ansiedade Tô na luta e tá foda Abraço Irmão Primeira coisa É uma luta constante Porque a ansiedade Às vezes Ela pode ter origem genética Tá Ou seja Você pode ter um distúrbio bioquímico De origem De ordem genética Pode ser por conta Do estilo de vida Eu sempre fui ansioso Desde novinho E meu filho é ansioso Pra caceta Minha menina não Mas meu filho é extremamente ansioso Então É uma luta constante Eu acredito que a melhor coisa Que você pode fazer Um Meditar é muito bom Dois Exercício físico Sobretudo Cárdio Tá Cardiovascular Porra É bom pra caralho Exercício ali Que vai trabalhar o seu aeróbico É Que mexe com a parte cardiovascular E Porra Você Repensar Como você vê o mundo Tá Entender que Coisas que a gente não controla Não tem por que se preocupar Meu avô dizia Não tem remédio O remediado está Então Tenta ser mais reativo Em relação à vida Em vez de ficar antecipando O que pode acontecer Entrega Na mão de Deus Na mão do universo No que você Você acreditar Deixa acontecer E aí você Reage Mas não fica antecipando as coisas Sou Robson Lima Com o fim da candidatura do Moro Bolsonaro ou Lula Nenhum dos dois Pedro Rebouças Brigadeiro Tenho 15 anos Sou virgem E boca virgem O que você recomenda Que eu faça Eu nunca sei se é verdade ou não Mas se for verdade Se você Mandou essa mensagem E se for verdade É porque tu está incomodado com isso Então meu irmão Toma coragem Vai numa gatinha E dá o papo É isso que eu posso te falar Eu não tenho muito o que fazer Ou então Se tu estiver muito no desespero Chega numa amiga E fala assim Se tiver alguma amiga Minha prima Qualquer porra Me dá um beijo aqui Só para ver o que ela quer Prima de segundo grau Para frente Eu peguei todas minhas Adrian E aí Brigadeiro Fala quais foram os três investimentos Mais doidos que você fez E se eles deram certo Valeu Rapaz Eu tive um canil de golden retriever Não deu certo Eu tive Eu tive Uma pequena rede de restaurantes japoneses Deu certo E eu tive fazenda de marisco Deu certo pra caramba A Luan A Luan B Brigadeiro O que você acha De mudar de área Sou formado em engenharia mecânica E iria para nutrição Abraços Eu acho sensacional Eu acho sensacional Eu mudei de área Eu sou formado em medicina veterinária Trabalho na No ramo empresarial Digamos assim Porque eu empresaria é atleta Ou seja É administrativa É venda E etc E acho que a gente É muito doido A gente se limitar A uma área Quando na verdade A gente tem Uma polivalência Eu acredito que Todo ser humano É polivalente E iria super bem Em diversas áreas Então Se você está gostando Da nutrição Eu acho sensacional Mete bronca Bemerson Ferreira Fala aí Brigadeiro Qual o cara mais mau caráter Que tu conhece Zulu Leonardo Mussi Bora viver uma experiência De bodybuilder Só por um dia Estou te aguardando Bora meu irmão Vamos dentro Bodybuilder O pescoço aqui Lucas L.M. Muniz Qual lugar do Rio você veio E qual lugar do Rio você mais gosta Sou de São Gonçalo Abraço São Gongom Abraço aí Lucas Cara eu nasci na Barra Fui criado na Barra Até os 12 anos Depois fui para Botafogo E fiquei em Botafogo Até meus 20 e tantos anos Quando eu vim morar em Santa Catarina Eu Sou apaixonado pelo Rio todo Mas eu tenho um carinho Muito especial ali Botafogo Maitá Aquela área ali Fabiano Viscardi Fala Cássica Beleza Fabiano aqui de Goiânia Que história é essa de veterinário Virou pai de pet Pois é irmão Sou médico veterinário De formação Eu falei ainda pouco aqui Formei na Universidade Federal Fluminense Do Rio de Janeiro Mas a minha Minha área de atuação Sempre foi voltada Para produção Abate Tecnologia de Alimento Inspeção sanitária Então eu sempre gostei mais Dessa área de produção E tecnologia de alimento Foi a área que eu Trabalhei de fato Victor Santos XP Quando vai rolar o debate Com o Marçal Estou esperando por ele Estou esperando Sincronizar agendas E eu quero fazer isso aí O quanto antes Muniz 182 Tu está dando dica De muita coisa Tu andou fazendo O curso de coach Do futuro presidente Pablo Marçal Não Nunca fiz curso De porra nenhuma De coach De nada Dessas porra aí E as dicas Que eu dou São baseadas Na minha vivência Na minha experiência Eu sou um formador De campeões Então eu tenho a mãe Ali de moldar A pessoa Para ela Conseguir resultados Alê 2 Você faz seminário Em outras academias? Nossa Cara Já fiz muito Mas de uns anos Para cá Não tenho mais feito Por falta de tempo Tá Moisés Calisto Quais os investimentos Que você está investindo No momento? Cara No momento Renda fixa Mas já parei Renda fixa Foi até ano passado E fundo imobiliário Um momento bem focado Em fundo imobiliário Porque eu acho Que ele Está muito atrativo No momento E sobretudo Com as incertezas Tanto no mercado De bolsa Aqui no Brasil De ações Propriamente dita Aqui no Brasil E nos Estados Unidos Eu acho que é o melhor investimento Pro momento Tá Mais para o final do ano Eu acredito Que vai ter muita coisa boa Tanto na bolsa Já tem Mas Mas no final do ano Vai estar melhor Bolsa brasileira E americana Você com bom caixa grossa Qual o seu calcanhar de Aquiles? Gabi Marzulo Rapaz Minha filha Minha filha Consegue o que quiser de mim Ela vem Opa E já me desmonta E já leva o que quiser Ricardo Eduardo 75 O que você acha Da corrupção policial Aqui do Rio de Janeiro É algo endêmico Já acontece Desde sempre E é uma combinação De alguns fatores Desde falta de caráter Das pessoas Porque eu acho Que você se corromper Sempre Por conta de um desvio De caráter Que você apresenta Uma total descrença No trabalho O cara desanima Porque ele prende o cara Amanhã o cara está na rua De novo Ele prende Depois está na rua Dá aquela sensação De estar enxugando o gelo E terceiro Uma baixa remuneração Então você junta isso tudo Você tem um ambiente Muito propício Para esse tipo de coisa acontecer Márcio Gatutai Como voltar para os treinos Depois de muito tempo parado Ânimo zero Forte abraço Irmão Ânimo Ele é algo Super valorizado Na minha opinião Você não precisa de ânimo Para fazer as coisas Você precisa de objetivo E disciplina Porque se você fizer alguma coisa Movido por ânimo Somente O dia que você não tiver ânimo Você deixa de fazer isso Muito rápido Não dá nem tempo Daquilo ali virar um hábito Para você E ser incorporado Na tua vida Então você tem que ter disciplina Porque é a disciplina Que vai fazer você se arrastar Para a academia O dia que você estiver cansado É a disciplina Que vai fazer você sair da cama Quando estiver todo quebrado Então você tem que ter um objetivo De fato E ter disciplina Ânimo Se vier Melhor ainda Se não Você segue fazendo o mesmo jeito Patrick Gonzaga Como você faz Para ter o que falar Todos os dias Nos vídeos Cara Sei lá Eu vejo notícia Né E Comento Vejo uma notícia Interessante E comento Gus Marins Por que mudou para Balneário Porque eu ia morrer no Rio Meu irmão Estava muito estressado Estava fazendo muita merda E precisava sair lá E aí vim passar um feriadinho Em Santa Catarina Me apaixonei Né HTD Garas E as casas de relatório Puro susto Cara Tem coisa boa Em casa de relatório Research Tem algumas coisas interessantes Só que Você tem que entender Que existe Conflitos de interesses Mil Nisso aí Então É muito difícil Que alguma dessas Casas de research Casas de relatório Elas não venham Te dar algo Enviesado Então o que eu diria É interessante Para ser fonte de informação Mas não para seguir O que os caras falam Ferreira Por que o Kung Fu Não entra para o UFC Tem Tem irmão Tem sim Muitos atletas Da China Sobretudo Que tem sua base No Kung Fu Estão se dando Super bem No UFC Fazinha Quando vai rolar Um quadro brigadeiro Na cozinha No canal Ia ser divertidíssimo Meu irmão Minha querida Fazinha Eu não levo O menor jeito O menor jeito Para a cozinha E Demedeiros Já precisou usar O que sabe Da luta Fora do tatame Em legítima defesa Várias vezes Várias vezes Até mais Do que eu gostaria E é isso aí Deu Muito obrigado A todo mundo Que participou Sigam lá no Instagram Arroba Brigadeiro MMA Semana que vem Tem mais Casca Grossa Responde Uma excelente semana Para vocês E hoje